A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, determinou que o Tribunal de Justiça do Maranhão examine o habeas corpus de um eletricista acusado de receptar e adulterar a identificação de motos. O eletricista foi preso em flagrante com duas motocicletas com placas adulteradas, supostamente decorrentes de furto ou roubo. A prisão foi convertida em preventiva. A defesa entrou com o pedido de habeas corpus, mas o recurso foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, com o argumento de que o pedido não se enquadrava nas situações de urgência que justificam o uso do plantão judiciário. A defesa impetrou o novo habeas corpus junto ao STJ, pedindo a liberdade do acusado. A ministra Laurita Vaz afirmou que o Tribunal de Justiça causou constrangimento ilegal ao acusado ao não aceitar analisar o habeas corpus. Ela explicou que não há como julgar o pedido de defesa sem o exame por parte do Tribunal Maranhense, pois configuraria supressão de instância. Por isso, a ministra determinou que o Tribunal do Maranhão examine com urgência o pedido da defesa e que, na sequência, envie ao STJ as informações necessárias para permitir a análise do habeas corpus.